E aí gente, tudo beleza? Gente, no vídeo de hoje eu quero estar passando uma dica para vocês, para as suas distribuidoras de bebidas que é sobre o Indie Banner. Gente, olha só o Indie Banner que eu fiz para a loja. Confesso para vocês que o Indie Banner, para quem não sabe essa bandeirona aqui, eu demorei muito para fazer gente e eu estou vendo que está dando muito resultado. Porque aqui é o seguinte, por incrível que pareça, a loja aqui, o pessoal vem daqui, vem dali de baixo, vem daqui, vem daqui de cima, tem gente que é cego, cara, tem gente que não vê, por mais que as coisas estão na cara, a pessoa não vê, velho. Tem gente que chega ali e fala assim, ô, chega ali na grade, né? Fala assim, ô, você vende carvão aí, irmão? Olha o carvão ali onde está, cara, está na cara dele e ele pergunta para mim se eu vendo carvão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, por mais que a distribuidora esteja aqui, na esquina, bem chamativa, uma placona, filé, tem que ter o máximo possível. Eu vou ver se eu faço até um cavalete também, meu, para melhorar ainda mais a divulgação, porque não é possível. Ó, já tem a bandeira ali do Vale Sorte, ó, aqui é do Vale Sorte e agora eu fiz a minha. Eu coloquei numa região bem estratégica, porque aqui a pessoa vem, ó, e está aqui, ó. Aqui que eu coloquei, ó, coloquei igualzinho que está na placa, ó. Instagram, cerveja, gelo, carvão, tabacaria deste lado e o nome da loja, ó. Mesma coisa aqui, ó, gelo, carvão, bebidas, tabacaria deste lado. Coloquei o número da loja, o Instagram, a logo, bem chamativa. Eu gostei também que o rapaz colocou uma tampinha da logo aqui, ó. Colocou também essa parte vermelhinha que chamou bem a atenção, ó. Olha como ficou bonito, ó, vou mostrar para vocês. Chama bem a atenção. Vocês estão vendo que chegou o cliente, né? Deixa ele atender rapidinho, peraí, já volto. Então, gente, ó, o que acontece, ó, presta atenção sobre o Indibana. Ah, tem esse aqui do Vale de Sorte também, mas esse aqui é o Vale de Sorte, eles que deixaram emprestado para mim. Ó, vem gente ali de baixo, vem gente daqui, sobe e desce. Ali também, ó, aqui, aqui, ó, o carro descendo e tem gente que sobe. Então, tem gente que vê a loja aqui, tem gente que vê a loja, tá? Mas tem gente que não vê, então é muito bom a gente ter esse tipo de coisa, ó. Minha vontade mesmo era de colocar aqui na rotatória, mas não pode, né? Então, o que acontece, eu coloquei aqui mesmo, para ficar bem chamativo, ó. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, o lugar que eu fiz, tá? Pessoal muito atencioso, para vocês terem uma noção, para chegar nesse design aqui, rapaz do céu, mas deu um trabalho, porque eu sou meio enjoado, entendeu? E o rapaz, eu achei até que ele ia ficar bravo comigo, mas não ficou bravo não, ele ficou de boa. Eu pedia para trocar uma coisa, ele trocava. Eu vou colocar aí para vocês agora umas imagens de como que ele tinha feito antes. Então, para vocês terem uma noção, para chegar nesse design aqui, demorou muito. Eu queria um negocinho vermelho, aí eu queria essas bolinhas aqui na frente das coisas, que eu coloquei igualzinho, ó, igual ali tá na logo, ó, na fachada. Olha lá, ó, cerveja, gelo, carvão, tabacaria destilada. Olha lá, gelo, carvão, bebida, tabacaria destilada. Aí eu queria uma bolinha e um negocinho branco em volta de todo na frente dos negócios, sabe? Aí ele pegou, colocou a logo, aí ele pegou e colocou a tampinha aqui em cima igual da logo, adorei. Rapaz, muito caprichoso, muito atencioso, foi rápido. Aconteceu, depois que a gente terminou o design e falou assim, não, vamos fazer, vamos fazer. Ele me entregou em três dias, cara, muito rápido, achei rápido. Aí, ó, material muito bom, ó, ó, eu adorei isso daqui. E outra coisa, o preço, eu paguei R$255,00, cara. Vocês têm uma noção? Eu achei o Indie Banner por R$450,00, por R$350,00, R$300,00, ó, tá louco, rapaz. O rapaz, meu, muito barato e muito bom. Isso aqui pode chover, pode chover, pode molhar, que o material ainda é muito resistente, tá, gente? Eu vou estar deixando aí pra vocês o contato dele, se vocês quiserem fazer, aí de Londrina e região. Então, se vocês pegarem e falarem que querem fazer o Indie Banner com ele e falarem que vieram pelo vídeo, ele vai dar um descontinho especial pra vocês, tá? Beleza, gente? Então, gente, pra quem tá iniciando ou já iniciou e ainda não tem o Indie Banner, se tiver condições, faça o Indie Banner, tá? Porque isso aqui chama muita atenção e ajuda, sabe? Porque às vezes o pessoal passa e fala, ah, mas o que é isso aí? Aí olha a distribuidora. Tem gente que até hoje, por mais que veja a distribuidora aqui na esquina, não sabe o que é que tem uma distribuidora. Isso aqui é movimentado, hein? Então faça, eu estou vendo resultados, tá? Inclusive, se você quiser receber mais vídeos desse tipo, pra você que tá iniciando a sua distribuidora, se inscreve aí no canal, senta o dedo no like pra acompanhar e não perder nenhum vídeo aí que a gente tá sempre postando pra ajudar vocês. E outra coisa também, a gente tá com um grupo aí no WhatsApp, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, só clicar lá e entrar, as interações estão bem interessantes no grupo, o pessoal tira dúvida, eu sempre também sou bem ativo lá, a gente tá fazendo uma pequena comunidade, né, gente? O grupo já tá com mais de 40 inscritos, sabia? Beleza, gente? O vídeo de hoje vai encerrando por aqui, tamo junto, valeu e... Falou! Olha que top de banner, molequinho! Uhul!